Então, falamos sobre Dana capítulo 2 e falamos sobre os cinco reinos e falamos sobre a última parte, os pés que são como feitos de, ah, vamos lá, barro e ferro, certo? E dissemos que estamos exatamente nos dedos da imagem dos pés de barro e ferro, você se lembra? E que depois dos dedos não há outro reino, você se lembra? Você está com sono? Você quer que eu te coloque para dormir? Eu poderia, não, tudo bem, não há outro reino, durante os pés, durante os dedos, durante o barro e o ferro, algo acontece, o que acontece? Uma grande pedra vem, sem qualquer ajuda humana e atinge os pés e a imagem colapsa, se espalha e desaparece, e essa pedra representa o que? Porque isso representa o reino de Deus, depois da aprovação, não há outra profecia, não há outro reino, é isso, vivemos exatamente aqui, Jesus está voltando, você acredita nisso? Você deveria, SDA, Adventista do sétimo dia, você aguarda a segunda vinda e todas aquelas religiões que não sabem que são Adventistas, mas que esperam por Jesus, são Adventistas. Se você espera por Jesus, não me importa o que você é, você é um Adventista do sétimo dia, voltando, Jesus está voltando em breve, bem, se acreditamos nisso, não deveríamos viver, como se ele voltasse amanhã ou esta noite, não deveríamos nos comportar de uma maneira que as pessoas possam ver que somos diferentes. Nós não planejamos para aqui, mas planejamos para lá, você me entende, se Jesus está voltando em breve, como? Devemos viver nossas vidas? Em segundo lugar, se Jesus está voltando em breve, quão breve ele está voltando? Porque algumas pessoas podem dizer, sim, ele está voltando em breve, mas vai demorar mais 100, ou 50 anos, ou o que for, quão breve é breve? Você me entende? Quão cedo é? Cedo? Sabemos, nós apresentamos em seminários de evangelismo, nós falamos sobre os eventos de Mateus 24, você se lembra? E vamos falar um pouco mais sobre isso, mas você não precisa ser uma pessoa religiosa, você não precisa ler a Bíblia, hoje, não teólogos, Todos acreditam que algo está acontecendo, cientistas acreditam que algo está acontecendo, na verdade, há um forte interesse, como nunca antes na mídia, na ciência, entre os acadêmicos, todos estão interessados no que está acontecendo, o mundo ficou louco, algo está acontecendo, desde o 11 de setembro, as coisas mudaram, você concorda? Tudo mudou desde o 11 de setembro, há uma sensação de que o fim está próximo, as pessoas se perguntam o que está acontecendo, por exemplo, um cientista, chamado Eugene Linden, em um livro chamado O Futuro à Vista, fala sobre o fim do mundo como o conhecemos, E ele diz, o mundo não pode durar, e ele diz que não há mais água, não há mais comida, não há mais ar, não há mais recursos, tudo o que temos, ele diz, vai acabar dentro de 25 a 30 anos, e então estaremos acabados, Uma revista alemã, escrita por um cientista, diz que o mundo não pode durar mais de 25 anos, se você souber um pouco, se tiver informações, todos os recursos se esgotaram, Outra revista na América diz, que a forma como as doenças crescem, aumentará, em cerca de 25 anos, não haverá bebês saudáveis nascendo, uau, é melhor você ter bebês hoje, Outro cientista, como um Einstein de nossos dias, em um livro chamado Uma Breve História do Tempo, você sabia? O Dr. Stephen Hawking, parece estranho, porque tem uma doença peculiar, mas ele é um Einstein, ele é muito inteligente, ok, ele diz, temo que desde a evolução, ele acredita na evolução, ele não acredita na Bíblia, Como eu disse, você não precisa acreditar na Bíblia, para acreditar que o mundo acabou, ele diz que nossa sobrevivência a longo prazo, e a esperança para nossa espécie, a espécie humana, estão em questão, No entanto, ele pensa que se conseguirmos evitar nos destruir por 100 anos, tempo suficiente para desenvolver tecnologia que nos permita voar para outros planetas, então, não seremos erradicados, ele acredita que desapareceremos, o mundo acabou, Mas, se inventarmos algum tipo de foguetes que possamos voar rapidamente para qualquer planeta, ainda assim, sobreviveremos, Bem, eu concordo que o mundo está louco, vai acabar, eu apenas acredito que vamos voar para um planeta diferente chamado céu, alguns, espero que sim, Bem, o que Jesus diz sobre isso, você sabe, eles falam sobre o colapso da economia, o fim dos recursos, guerras, eles falam sobre o que a Bíblia diz, mas não acreditam na Bíblia, no entanto, pregam a Bíblia melhor do que a vivem, Então, Jesus diz, vocês sabem discernir o céu, no entanto, não conseguem discernir os sinais dos tempos, outro cientista, ele morreu há muitos anos, ele costumava ter programas sobre a vida no oceano, você se lembra dele, Quantos de vocês ouviram falar de Jacques Cousteau, vocês viram algum programa, lindo, agora, se você gosta de água, quando, fomos ao Havai, fizemos snorkeling, e depois mergulho com cilindro, Eu digo uma coisa, quando aquela tartaruga, que era do tamanho daqui até ali, ficou entre mim e a Dana, nós dois congelamos, e eu olhei para ela, e eu estava aqui, Eu estava lá, e a tartaruga apareceu bem entre nós, e fez isso para mim, e aquilo para ela, e então, ele e eu dissemos a Dana, Dana disse, Bem, o doutor Jacques Cousteau, trabalhou nesta área, oceano, animais, natureza, você sabe o que ele disse ao analisar a natureza, ele diz que o mundo não tem mais do que 40 anos, Isso foi nos anos 70, olá, não mais do que 40 anos para sustentar a vida humana, então, indo para a Bíblia, e esquecendo a ciência, um, em cada 25 versículos no Novo Testamento, Está relacionado com a segunda vinda, você sabia disso? Porque no mundo, estamos prontos para qualquer coisa, exceto para a segunda vinda, quando o clímax de toda a Bíblia, É a segunda vinda? É sobre isso que se trata, é por isso que Jesus morreu, para que ele possa vir e nos levar de volta, Eu vou preparar um lugar, e se eu for, voltarei novamente e os levarei para lá, é sobre isso que se trata, que ele nos restauraria ao lugar que ele perdeu, Eu te digo uma coisa, quando a Dana tem uma inspeção, sabe o que ela faz? Ela se prepara para isso, se Jesus está vindo, não deveríamos nos preparar, Não apenas falar, mas agir, há algo comum em muitos, muitos versículos da Bíblia, não vou dar todos eles, vou dar alguns, Lucas, ele está em pé com as nuvens, e todo olho o verá, estou vindo em breve, mantenha o que você tem, para que ninguém tire sua coroa, estou vindo em breve, Bem-aventurado é aquele que guarda as profecias, o que você viu chegando, Lucas, estou vindo em breve, minha recompensa está comigo, Aquele que testemunha diz, estou vindo em breve, ele vem como um ladrão, o que você vê lá, estou vindo como rápido, em breve, é um senso de urgência, Jesus diz que você não tem tempo para planejar outras coisas, você realmente precisa se preparar para a minha vinda, isso vai acontecer, Não imagine mais cinco gerações, ou mais uma geração, você não quer aceitar, você perde, É melhor você se preparar, há uma outra palavra que é muito comum em tudo isso, a palavra, a palavra chave aqui, é vigiar, Portanto, mantenha-se vigilante, porque você não sabe, mas vocês estão em trevas, e diz que ele vem como um ladrão, Portanto, vocês precisam vigiar, o fim está próximo, portanto, estejam alertas e sóbrios, isso significa vigiar, Então, deixe-me dar um breve contexto, o que aconteceu? Jesus, foi a Jesus, e falou com os fariseus, saduceus, e mestres da lei, e com todas as boas, Pessoas que vão à igreja, participam de encontros de acampamento, e assim por diante, e guardam o sábado, Eles guardavam o sábado, e iam ao encontro de acampamento, e Jesus fala com eles e diz, Escutem, vocês estão em grandes problemas, porque você pensa, porque você vai à igreja, e mantém essas coisas, e faz essas coisas, e come essas coisas, e não come essas coisas, Vocês pensam que por serem filhos de Abraão, e serem adventistas, estão bem, mas vocês não estão bem, E então Jesus lhes diz, Jesus, Jesus, quem mata os profetas, quantas vezes eu desejei reunir seus filhos, como uma ave reúne seus pintinhos, E então ele diz, sua casa está deixada, desolada, você não me verá novamente até que diga, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Falando sobre a segunda vinda, basicamente, quando ele veio três anos e meio antes, ele diz, Vocês fizeram da casa do meu pai, uma caverna de ladrões, três anos e meio depois, ele diz, a sua casa, Jesus está dizendo, esta não é minha casa, vocês ficarão desolados, eu vou, e vocês não me verão voltar, Jesus está, na verdade, abandonando-os, deixando-os, entregando-os, E diz, você não me segue, você fala sobre mim, mas não faz o que fala, você não tem relacionamento comigo, Você não tem como mostrar que realmente se importa, que se prepara, que me ama, que ama as pessoas, Você não faz o que eu pedi que você fizesse, E Jesus está bastante triste, e ele deixa Jesus, e ele nunca volta até a segunda vinda, E ao deixar Jesus, ele caminha pelo Monte das Oliveiras, e o espírito de profecia, nesta hora da era, Diz que Jesus estava quieto, e triste, quando ele disse, sua casa está deixada desolada, Esse era o seu povo, foi doloroso, e os discípulos tentaram animá-lo, eles não entendem, Estão tão focados no que pensam, no que fazem, em seus trabalhos, em seus programas de TV, E em tudo, que não conseguem entender, e eles dizem, olhem, temos uma bela igreja, Temos bons programas, observamos o sábado, temos até um coral, E eles dizem, olhem para o templo, vocês veem o mármore, Vocês veem o jardim da frente, e a grama, e as flores, Vocês veem o ouro entre as pedras, E ao cair da tarde, o espírito de profecia, diz que o sol lançaria raios sobre o mármore, E o ouro brilhantes, e tudo estava apenas brilhando, bonito e radiante, E vocês estão orgulhosos, somos o povo de Deus, e este é o templo, o templo de Deus, E Jesus lhes diz, eu digo a vocês, não ficará pedra sobre pedra, O discípulo diz que isso não pode acontecer, E Jesus diz, sim, não sobrará nada, Então os discípulos pensam, como o povo judeu chama de escatão, Você pode dizer escatão, Eschaton significa o fim do mundo, O povo judeu na bíblia, em dialeto grego, Koiné, na Septuaginta, pensava, Cito da bíblia, que este é o eschaton, Jesus fala sobre o fim do mundo, Eles pensavam que a destruição de Jerusalém, Equivalia ao fim do mundo, Então eles disseram a Jesus, Quando isso vai acontecer, e quando será o fim do mundo? E eles pensaram que fizeram uma pergunta, Mas na verdade fizeram quantas? Eles fazem duas perguntas, Eles pensaram que fizeram uma, Mas fizeram duas, Quando isso vai acontecer, E quando é o fim do mundo? E Jesus lhes dá uma série de sinais, E então Jesus lhes dá, no final do capítulo, Duas analogias, A, dor de parto, E o brotar da figueira, Então, A propósito, as duas parábolas são visíveis, Progressivas, E climáticas, E então Jesus diz três vezes, Certifique-se de que ninguém o engane, E então Jesus lhes dá doze, Sinais de sua vinda, Quais são os doze sinais? Vamos passar por eles rapidamente, O mais rápido que pudermos, Número um, Falsos cristos, E falsos profetas, Bem, Eu não sei quanto você assiste as notícias, Ou lê as notícias, Eu não faço isso muito mais, Porque todas elas são más notícias, Nada de bom, Isso te deixa deprimido, Mas eu leio na internet de vez em quando o BBC, Porque não gosto quando este programa é muito polarizado, Este partido político, E este programa estão muito polarizados com o outro partido político, Eu gosto de estar no meio, Gosto de ler as notícias, Então eu leio a BBC, Na internet, E a Reuters, E apenas tento encontrar um meio termo, Então você sabe o que eu vejo quando leio as notícias? Que Cristo já veio na Argentina, E não conseguimos adorá-lo, E estamos perdidos, E então Cristo também veio no Brasil, E depois Cristo veio para a América, E seu nome é José, Luiz de Jesus Miranda, Eu não sei se você ouviu falar dele, Não importa, Porque ele era um viciado em drogas, Ele estava na prisão, Ele estava vivendo com várias mulheres, Ele não era Cristo, Ele era um Deus, Mas um Deus diferente, Ele servia a um Deus diferente, Não o meu Deus, Falando sobre isso, Vou te dar alguns detalhes sobre ele, Sim, Eu encontrei, Diz aqui, Ele estava na NBC, CBS, CNN, E ABC, No NBC, News, Ele afirmou ser o próprio Jesus, Em seu site, O título é, Eu sou o Rei dos Reis, E o Senhor dos Senhores, Uau, Isso é bem ousado, Ele veio para a América, E falou com Anderson Cooper, Na CNN, Anderson Cooper perguntou a ele, Você é Jesus Cristo, Ele disse, Sim, Eu sou, Muitas pessoas o seguem, 30 países foram alcançados, Ele tem 350 escolas, 300 programas de TV e rádio, Mais de 300 pastores o seguindo, Cerca de 7 a 10 milhões de seguidores, É loucura, Por que as pessoas fariam isso? Eu digo a você por quê? Elas não leem suas Bíblias, As pessoas não leem mais suas Bíblias, Elas apenas ouvem os outros, E sozem cardônios, E sozem specifically, E sozem, Abertura